Olá gente, tudo bem? Não deixa de se inscrever no nosso novo canal de animação Mundo do João. Caso você ainda não seja inscrito, o link tá aí na descrição. Histórias de personagem bem burrinho de forma animada, beleza? Tem vídeo toda semana, então vem com a gente e bora pro vídeo. Hábitos alimentares peculiares. Quando eu era criança, né? Criança saudável, criança, infância totalmente normal a minha, eu estava na festa de um amigo e outros amigos chegaram pra mim e falaram Caraca, cara, tem um cara idiotão ali que tá comendo feijão com abacaxi, coisa de maluco. O que que eu falei? Ha, 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 caraca, que coisa de doente mesmo, cadê? Me mostra ele. Aí foram e me mostraram. Era o meu pai. Era o meu pai que estava comendo abacaxi com feijão. O que explica muita coisa da minha vida depois disso, né? Explica uma série de hábitos alimentares esquisitos que eu adquiri ao longo dos anos, né? Só de família. A começar aí pelo famoso, famoso não que ninguém conhece, eu acho, é café com leite e farinha. Eu gosto de café com leite e farinha, farinha de fubá. Se você está se perguntando qual farinha que é a farinha de fubá. Hábitos desenvolvido, quando eu passava minha infância nos confins de Minas Gerais, cidade chamada Porto Firme, né? Que minha família, parte da minha família de lá, eu ia pra lá, meus primos pegavam aquele café gostoso, feito pela nossa avó, aquele leite extraído da vaca, quentinho, quentinho, fervido na hora. Aí botava lá, né, aquela farinha amarela de fubá no meio. E eu passei a gostar muito daquilo. E é engraçado porque isso exige uma arte muito interessante pra ficar gostoso mesmo. Porque se você coloca muito pouca farinha, ficam os grãos de farinha flutuando lá, não fica legal não. Se você coloca muita, fica muito denso, parece picolé de café com leite e farinha. O negócio é botar o suficiente pra ficar uma consistência pastosa, nada agradável ao olhar, mas certamente muito gostosa. Vão por mim e provem café com leite e farinha. Sensacional, depois me agradeçam. Segundo hábito alimentar, esquisito que eu sei que eu tenho, mas admito, gente, que é esquisito, mas eu acho que é muito gostoso. Acho que você devia provar. Leite condensado com queijo ralado. Queijo ralado no leite condensado. Exatamente o que você ouviu, se não ouviu errado. Hábito desenvolvido ao passear em uma praia no Rio de Janeiro, na época que eu morava lá. Aí que um vendedor ambulante passou vendendo. Picolé da boneca, picolé da boneca, picolé da boneca. Picolé da boneca era um picolé muito famoso na época, né? Da boneca. Tinha da morena e da boneca. Da boneca era o mais popular. Então, um dos sabores me chamou muita atenção, que era de queijo. Naquela época eu não fiz sentido nenhum. Picolé de queijo. Picolé tem que ser doce. Aí eu comprei picolé de queijo porque eu fiquei curioso. Eu provei picolé de queijo, a parte do meio dele era normal. Parecia leite condensado assim. Só que a pontinha tinha esgranuladinha assim, parecia queijo ralado. Eu, caraca, que coisa gostosa, cara. Aí eu fui pra casa e não deu outra. Taquei na xícara lá, leite condensado, queijo ralado. E descobri o que é a verdadeira felicidade culinária, né? Queijo ralado com leite condensado. Mas vai que leite condensado combina com tudo. Até comida salgada, leite condensado pode ir. É sensacional isso. E outra coisa que aqui também é bem peculiar, é eu gostar de abacaxi com tudo. Eu não compro muito abacaxi porque dá um trabalho do caramba descascar, né? Tem até a expressão descascar abacaxi, porque não é fácil. Se fosse fácil, não falava descascar abacaxi, né? Mas então, eu gosto de abacaxi com tudo. Questão de macarrão, abacaxi pra mim vai no arroz, abacaxi pra mim vai em carne, abacaxi pra mim vai com leite condensado, é qualquer coisa que existe. Na pizza, adoro pizza com abacaxi. Minha pizza favorita é a pizza que tem abacaxi. Lombo com abacaxi, sensacional. Então, é isso aí. É estranho, é estranho, admito. Mas você também tem os teus. Deve ter gente aí que come macarrão com feijão. Tá errado? Não deveria. Também, também, não tô julgando. Não, tô sim que eu acabei de falar, né? Que tá errado. Mas, enfim, arroz com macarrão também pra mim não faz sentido nenhum. Arroz com lasanha pra mim é um crime. Lasanha devia ser comida com... Lasanha é lasanha, gente. Lasanha é um prato sozinho. Eu não boto arroz na lasanha. Então, tá errado, né? Na minha concepção, então não me julga. Só prova. Prova lá que você vai gostar. E é isso aí, gente. Outro hábito também estranho que eu tenho, não é alimentar exatamente, mas de educação mesmo. Eu lambo prato. Eu... Quando a comida é muito gostosa e tem molho, geralmente um espaguete com aquele molho vermelhinho bom pra caraca, eu lambo prato. Adquiri quando eu era criança, né? Pra variar. Essa infância legal que eu tive. Ah, minha mãe fazia comida muito gostosa na frente dos parentes e tal. Não tinha problema, não. O problema é que eu fiz isso no dia que eu conheci minha esposa ao vivo, né? Eu conheci ela na internet. Aí, depois de quatro meses de falar na internet, quando eu a vi ao vivo, naquele mesmo dia, no primeiro dia, ela falou pra irmã dela fazer espaguete, que eu adorava. E pra me agradar, né? Tá casado com boa impressão, assim, no genro. Eu comi o espaguete da minha cunhada. Sensacional. Ela faz um espaguete muito bom. Eu repeti duas vezes na frente da família dela, que consistia da minha esposa, né? Na época namorada. Minha cunhada, meu cunhado e meu sogro. Eu comi três vezes e, ao final, eu pedi permissão pra lamber o prato. Eu, de fato, fiz isso. Eles falaram. Tá bom? E eu lambe o prato na frente deles. Tem orgulho disso? Não tenho orgulho. Faria de novo? Faria de novo. Tava gostoso. E eu faço até hoje. Faço até hoje. Na frente de visita, eu tento evitar. Mas se for muito gostoso, faço mesmo. É isso aí, gente. Chegando aqui no final de mais um vídeo. Claro, deixe nos comentários hábitos alimentares esquisitos que você tenha. Manda esse vídeo pra aquele teu amigo que come coisa esquisita, que você nunca entendeu. Às vezes ele vai simpatizar com o canal. Beleza? Comenta, curte, compartilha. Pra ajudar o tio Michel aí a desenvolver cada vez mais o conteúdo do canal dele. Se inscreve também na página do João, que eu falei lá no início do vídeo. Canal de animação novo aí criado. Também curte lá a página do Vida Animada no Facebook. E me segue no Twitter. Comecei no Twitter. Sou lento, mas tô indo. Beleza? Tudo de bom, gente. Abração.